Minuto da Justiça TJSC Órgão Especial aprova projeto piloto do EPROC e outras medidas de impacto no TJ. As informações são da repórter Gabriela Raup. O órgão especial do Tribunal de Justiça aprovou uma série de medidas propostas pela nova gestão em busca de modernização na estrutura administrativa, que possibilite sua adequação à diretriz de imprimir atenção prioritária à atividade fim do Poder Judiciário de Santa Catarina. A principal delas autorizou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina a celebrar acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a sessão de direito de uso do sistema eletrônico EPROC pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. As informações foram da repórter Gabriela Raup, neste Minuto da Justiça. Confira novas edições, sempre aqui, no canal do TJSC Rádio.